Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas dessa vez estou utilizando o site WeBitcoin com o tema capitalização total do mercado de criptomoedas atinge um novo recorde histórico de 2.4 trilhões de dólares gente, vocês não tem noção, talvez até tenha, do tanto que essa notícia é importante para o mercado como um todo eu sei que a maioria das pessoas, até eu, até eu gosto de analisar projetos, analisar ativos, estrutura, rede, cotação mas do meu ponto de vista eu tenho que juntar tudo, temos que analisar o mercado também e a gente vendo o mercado sendo aderido por instituições financeiras, fundos de investimentos, criação de ETFs do mercado de criptomoedas, isso dá uma certa maturidade ao mercado, o que faz com que os nossos investimentos se torne teoricamente mais seguros, porque é um mercado muito recente, o mercado de criptomoedas e por ser recente estamos fazendo parte dessa transformação digitalizada, dessa tecnologia que veio para revolucionar tanto o mercado financeiro quanto educacional, enfim, a tecnologia de blockchain tem para vários usos, então é muito importante a gente analisar o mercado como um todo e essa notícia com a capitalização desse tamanho nunca visto antes, é um sinal muito positivo para o mercado como um todo e isso consequentemente, os projetos que nós vamos investindo, se for um projeto de qualidade um projeto que tem fundamentos, que tenta resolver um problema real, não tem como dar muito errado os nossos investimentos porque o mercado está reagindo a favor da tecnologia blockchain ao mercado de criptomoedas como um todo a capitalização total de mercado de criptomoedas atinge novo recorde histórico de 2.4 trilhões de dólares quando o Bitcoin atingiu 58 mil dólares, isso aqui gente é mais importante, o Ethereum marcou mais uma alta aí a TH, que é a cotação máxima de 3.560 dólares, até dar uma travada aqui, porque como eu falei do Bitcoin aqui porque o mercado está a 2.4 trilhões de dólares e a cotação do Bitcoin está a 58 mil dólares sinal que a dominância do Bitcoin está diminuindo em relação ao mercado como um todo é a primeira vez que eu vejo uma dominância do Bitcoin de 44%, eu vi ontem, hoje eu não sei como que está então é uma dominância extremamente baixa, se eu tenho medo dessa dominância baixa, tenho não vou mentir para vocês que eu tenho medo, por quê? o que pode acontecer? desde o tempo que eu acompanho o mercado de criptomoedas, a gente há uma oscilação entre Bitcoin e altcoin Bitcoin e altcoin, então pode ser que a capitalização das altcoins no futuro pode voltar tudo para o Bitcoin, aí a gente tem uma dominância alta do Bitcoin de novo para 70% pode ser, se vai acontecer isso, não sei, não tem como saber eu espero que não aconteça, eu espero que o mercado de criptomoedas fique equilibrado que o Bitcoin realmente perde uma certa dominância para dar espaço para as altcoins crescerem mas pode acontecer, de repente o mercado de altcoins tem uma baixa e começa a voltar a capitalização do mercado total para o Bitcoin, aí depois de um tempo sai a capitalização do Bitcoin e volta para o mercado de altcoins, então eu já presenciei essas idas e vindas em muitas vezes, mas eu espero que isso não aconteça de novo, o mercado é muito imprevisível não tem como prever o futuro que isso vai acontecer, a gente dá um foot aí e fala que vai acontecer assim, vamos supor, 2000, final do ano vai acontecer isso, mas pode acontecer, pode, pode acontecer, não pode, então mas enfim, o mercado de altcoins eu espero que continue do jeito que está, o mercado altcoins precisa ter o destaque que ele merece após outra queda nos níveis mais baixos de 54 mil dólares, o Bitcoin superou algum terreno e adicionou cerca de 3 mil dólares em valor a maioria das altcoins também bombou forte, incluindo ganhos de dois dígitos para Cardano e Ripple e um novo ATH para Ethereum em contrato, o Bitcoin recuou nos últimos aumentos de cerca de 10% então aí a gente vê, tem essas notícias todas no canal, da Cardano, da Ethereum, da Ethereum tem poucas notícias mas da Cardano e da Ripple aqui no canal temos muitas notícias depois de ultrapassar 59 mil dólares em 3 de mais, o Bitcoin começou a retroceder um pouco rapidamente em questão de 48 horas, a criptomeda perdeu cerca de 6 mil dólares de valor e caiu para 53 mil dólares os toros assumiram o comando naquele ponto e inverteram a tendência o Bitcoin primeiro aumentou acima de 55 mil dólares, antes de iniciar outra impressionante subida nas últimas horas o mercado inteiro de criptomeda está subindo, mas por que está subindo? porque está havendo uma capitalização global aumentando então realmente o mercado está subindo como um todo pouquíssimos ativos no momento estão em queda lembrando que o mercado sobe, logo faz uma correção e depois volta a subir de novo essa é a tendência que a gente espera a última alta de preço levou o Bitcoin a uma alta intradiária de apenas 58 mil dólares no entanto, a criptomeda primária não conseguiu superar esse nível específico e diminuiu cerca de mil dólares desde então do ponto de vista técnico, a primeira linha de resistência do Bitcoin está em 58 mil dólares em seguida por 59 mil dólares e as antigas aqui falam sobre análise gráfica do Bitcoin mas o importante mesmo é a capitalização do mercado as moedas alternativas, altcoins também caíram ligeiramente nos últimos dias mas assim como seu líder voltaram a registrar altas Ethereum que roubou o show recentemente marcou mais um ponto alto desta vez a segunda maior criptomoeda o mercado atingiu um pico de 3.560 dólares em seu último recorde Cardano subiu mais de 13% nas últimas 24 horas e ficou poucos centímetros de registrar um recorde próprio bem acima de 1.1 dólares e 55 cento Bitcoin Cash é ganhador mais significativo entre os 10 primeiros após um aumento de 23% acima, está a 1.300 dólares então aí a gente vê que realmente a temporada das altcoins está ganhando a Cardano, gente, quem acompanha o canal sabe que eu invisto em Cardano e é um projeto que eu penso a longo prazo para daqui 5 anos no mínimo lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo todos os ativos que a gente fala aqui nos vídeos eu sempre recomendo aos inscritos a você que não é inscrito no canal também a estudar o projeto ver quem são os fundadores ver qual problema ele resolve o que ele tem de importante para o mundo quantos ativos tem distribuído no mercado quantos ativos não foram distribuídos se é centralizado, se não é e daí você faz os seus estudos e investe não é porque um youtuber, um analista ou alguém falou para você investir que você deve investir cegamente sempre faça seus estudos e suas pesquisas para tentar no mínimo minimizar os riscos dos seus investimentos a Ripple aqui está com 15%, a Polkadot 7% Binance Coin 3% e Litecoin 1% também estão positivos para o outro lado, a Unswap, a Chainlink e a Dogecoin foram refeitos desde ontem então foi o que eu falei para vocês todo o mercado está subindo mas algumas não conseguiram subir Chainlink teve um lucro bastante expressivo essa semana mas talvez no momento dessa redação aqui do Bitcoin tenha sofrido uma correção por isso que está caindo outras flutuações são evidentes nas altcoins de capitalização média e baixa como esperado até o Coin lidera com um aumento massivo de 95% chegando a quase 0,04 centavos de dólar 0,04 centavos de dólar Bitcoin Gold é 35% Verge 27% aqui tem um monte de ativo aqui galera para vocês estudarem sobre os ativos desses todos aqui qual que eu conheço? eu conheço a Avalanche, a Nen, a EOS e a Stellar inclusive invisto nessas duas aqui tem um pouquinho de cada uma delas na Stellar que é um projeto muito parecido com o projeto da Ripple inclusive o CEO da Stellar já participou do projeto XRP e a EOS é porque é uma plataforma de contratos inteligentes que é uma concorrente da Ethereum foi um dos meus primeiros investimentos está me vendendo um lucro porque eu comprei muito barato na época e não vendi, deixo na minha carteira parada inclusive vou trazer uma notícia no canal falando sobre por que deixar que no mercado de Bitcoin talvez o melhor seja não fazer nada vou trazer essa notícia aqui por fim a capitalização de mercado cumulativa de todos os ativos de criptomoedas também atingiu um recorde de quase 2.4 trilhões de dólares isso aqui é muito dinheiro envolvido e eu acredito que o mercado de criptomoedas pode capitalizar ainda mais é um mercado muito recente tem poucas empresas apesar de ter algumas empresas relevantes ainda tem muito mercado a ser capitalizado até as pessoas físicas também não temos aí, segundo o senhor da Binance 300 milhões de pessoas investindo em criptomoedas no mundo 300 milhões comparado às 8 bilhões de pessoas que existem no mundo é uma parcela pequena então realmente é um mercado que tem muito a crescer e muito a expandir a métrica se expandiu em mais de 200 bilhões de dólares em apenas dois dias talvez os ETFs dos ativos digitais que estão surgindo nas bolsas de valores tem essa notícia no canal que na teoria é um investimento mais seguro do que comprar ativos digitais e além também de você fazer uma diversificação do seu portfólio com apenas um ativo na bolsa de valores então tem aí essas notícias todas no canal então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre a capitalização de mercado do mercado de criptomoedas é uma capitalização bastante expressiva, bastante relevante e a gente vai acompanhando e eu acredito que a tendência é só aumentar já que o mercado já está mais maduro instituições financeiras, fundos de investimentos, bolsa de valores empresas aderindo, cartões de crédito aderindo ao mercado de criptomoedas isso dá realmente uma visibilidade muito boa para o mercado e faz com que as outras pessoas tenham interesse e se não tiver interesse uma empresa que já adere ao mercado de criptomoedas vai ter que ter um concorrente que vai ter que aderir também porque senão o concorrente vai perder mercado então é muito bom essas notícias para nós eu espero que vocês tenham gostado um abraço e até a próxima